Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React. Estou assistindo a toda a playlist da Eurovisão 2019 que está no canal da Eurovisão aqui no YouTube. E vamos ao próximo país que é a Islândia. Islândia 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 VEFURN LÍGA Rísið og roskunið, sarminið sem veikt Allt sem é só Rindu minur trá Allt sem é gala Eit sem gala, ég gafið á Allt sem é só Renni miður trá Allt sem ég gala Eit sem gala, ég gafið á Ég gafið á Ég gafið á Ég gafið á Ástin teia Ég gafið á Ég gafið á Hápris mursið á Grævind dikulenta Ég gafið á 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 Agafið á Gafið á Ég gafið á Ég gafið á Nó hói eller Ég gafið á Era pra chocar, não era pra chocar Vocês gostaram, vocês não gostaram Eu como eu disse, eu não ouviria de novo Porque eu acho muito pesado E olha que eu gosto de rock, eu gosto bastante de rock Mas eu achei muito pesado Tanto o clipe quanto a música Então não faz muito o meu estilo Mas faz o seu estilo, vocês gostaram? Me contem aqui embaixo E vamos para o próximo vídeo Dessa playlist que irá aparecer Aqui, então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar esse vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo